A origem do sagrado feminino mergulha na força de Oxum, a senhora das águas da vida. Em Ifá, diz, Orumilá manda a terra 17 oduns, 16 são do sexo masculino e uma do sexo feminino, é a 17ª. Eles dizem, ah, você, você vai para a floresta, ela foi tranquilamente. E eles, 16, foram cuidar do ser humano. Então eles não conseguem resolver os problemas que a humanidade estava sofrendo. Então eles voltam. Aí, Faura, Orumilá, o adivinho. Aí, Ifá pergunta, eu mandei quantos? Aí disseram, ah, 17. Mas a 17ª era uma mulher. Aí, Faura diz, pois vai procurar ela. Sem ela, vocês não resolvem nada. Então é no momento que entra a 17ª que é Oxum. Então, a partir do momento que ela vai entrar nas reuniões, a terra encontra um consenso de paz. E a Nassô abriu caminho. Mãe Aninha revolucionou. Mãe Menininha conquistou o respeito. Mãe Gilda tombou pela intolerância religiosa. Mãe Bernadette, presente. Mulheres negras que, dentro das religiões afro-brasileiras, reconstruíram a família destruída na escravidão, formando as famílias de santo. Candomblé nasce na Bahia a partir da intervenção de Xangô. E existem os cargos de culto a Xangô, que eram cargos femininos. Um importante cargo da Ianaçô, por exemplo. Em relação a isso, está aliado a ideia de que tem poder econômico, a ideia de que tem liberdade, não está experimentando a escravidão, a ideia de que determinadas estruturas dos fundamentos espirituais do Candomblé, a mulher teria mais domínio. A Casa Branca é o mais antigo terreiro do Brasil. Primeiro monumento negro a se tornar patrimônio histórico nacional há 40 anos. Mãe Neuza de Xangô comanda a casa. Herdeira do axé de Ianaçô e outras sete alorixais. O sagrado feminino pela visibilidade religiosa e contra a invisibilidade social. Se a gente aprender a amar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo, independente de que religião seja, tenho certeza que o mundo será muito melhor. No Ilê Axé ou Poafonjá, Manhaninha revolucionou. Em 1934, a Ialorixá provocou a promulgação de um decreto presidencial no governo de Getúlio Vargas, que colocou fim à proibição ao culto afro. A enfermeira Estela, em mais de quatro décadas no comando do Afonjá, foi a primeira Ialorixá do Brasil a escrever livros e artigos sobre o Candomblé. Em 2013, foi eleita por unanimidade para a Academia de Letras da Bahia, ocupando a cadeira que tem como patrono o poeta Castro Alves. A fé é a coisa mais livre que existe para o ser humano, que nos dá segurança, que responde a nossas carências. Mas Estela de Oxóssi dá nome à avenida e tem sua imagem como referência do sagrado na cidade. É no jogo de Búzios que a nova matriarca é definida. A professora Ana foi escolhida em 2019 e assumiu Ilê em 2022. se tornou a sexta senhora do Afonjá, um legado de mulheres empoderadas. Empoderamento é mulher, é força, é energia. E isso, a manhã minha trouxe para Ilê achou o Afonjá. Com a caminhada, com o discernimento, a resiliência, e fazendo com que essa história se tornasse uma história viva, real, de axé e tradição. O matriarcado no Gantuá está no sangue. A africana liberta Maria Júlia Nazaré fundou o terreiro em 1849. Seguindo a herança familiar, mãe menininha foi a quarta Ialorixá a assumir o trono. A Oxum mais bonita, como é carinhosamente lembrada e cantada, fez história. Bisneta da fundadora do Gantuá, menininha era uma voz de consenso que conquistou o respeito e influenciou a sociedade baiana do século XX. Referência para artistas, políticos, esportistas, mãe menininha era também a Ialorixá das Ialorixás. Legado assumido primeiro por Creuza, a filha mais velha. Carmen, a caçula de mãe menininha, comando o Gantuá desde 1997. A primeira coisa é viver em família. É um ambiente familiar. Quem tem família tem tudo. Depois tudo se aprecia no candomblé. Mãe pequena do Gantuá, Angela é uma das filhas de mãe Carmen. Uma herdeira do diálogo interreligioso e de mulheres fortes e sábias. Essas pessoas que vieram para o nosso país, nessas condições, não vieram aleatoriamente. Chegarem aqui nas condições que chegaram. E criarem condições de eu estar aqui falando com vocês. Foi muita luta, foi muita dor, foi muito sofrimento, muita resistência, muita resiliência, muita força, muita coragem, muita luz, muita sabedoria, muito discernimento e muita condução espiritual. E há, doné, nêngua, mameto, ialorixá ou simplesmente mãe de santo. Senhoras do axé que abraçam os filhos que não foram paridos e estão na vanguarda de luta e resistência do povo negro no Brasil. A casa, a roça, o terreiro. Um grande útero na construção da afro-religiosidade brasileira. As nossas líderes, elas sempre foram muito mães. A mãe que acolhe, a mãe que gera, a mãe que acolhe, a mãe que orienta, a mãe que educa, a mãe que repreende, a mãe que ensina a sobreviver, que ensina a como caminhar na vida. A gente não pode negar o carisma e a capacidade política de uma mãe menina do Gantoá. A gente não pode esquecer a força que Gaiacu Luísa, uma força mais recente, teve na estruturação do Gê de Maim. A gente não pode esquecer, por exemplo, o nome de Mirinha do Portão, na construção, na continuidade do legado espiritual de um Joãozinho da Goméia, que foi um tata de inquice completamente discriminado quando viveu aqui na Bahia. O salavão que começou foi eu com uma filha de santo e uma irmã de santa Eulina. Foi quatro pessoas, tem muitos anos, uns trinta e tantos anos. Um terreiro hoje que é governado por uma outra mulher muito importante, que é a mãe, mãe Lúcia de Bamburucema, que é neta com sanguínea de Mirinha do Portão. Não se pode ter candomblé onde o poder feminino não seja exercido de uma forma ampla e irrestrita. Herdeira da família real de Queto, a atual Benin, mãe Olga foi para o Orum há 19 anos, deixando o legado de líder religiosa, acolhedora, generosa e enorme facilidade para ensinar e conciliar modernidade sem perder a tradição. Mãe Olga de Alaqueto, presente. O poder das escolhidas não é silencioso, mas até hoje vem sendo silenciado. Mãe Bernadette Pacífico morreu lutando na Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais em defesa dos direitos quilombolas e do acesso pleno ao território. assassinada com 25 tiros na casa que funcionava como sede da Associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. O crime foi em agosto do ano passado. Cinco pessoas foram presas e respondem por homicídio triplamente qualificado. Mãe Bernadette Pacífico, presente. Mãe Ruinó, presente. A Doné do Bogum já era ecologista antes de se falar no assunto. Foi a terceira a comandar o terreiro que este ano foi homenageado pela Viradouro, escola campeã. Quinta Doné do Bogum, mãe índia, mantém a tradição africana de culto aos voduns, os encantados. Cada cabeça é um pensamento, entendeu? Você tem que saber lidar. E aqui eu tenho bastantes filhos de santo, não só aqui da roça, como eu tenho filhos de santo fora. Então, cada dia é uma coisa, mas eu consigo, porque aí eu peço a Deus e aos voduns para que me dê força e me ilumine. Mãe Gilda, presente. A Yalorixá foi golpeada na cabeça com uma bíblia, depois de ter o terreiro invadido e incendiado. A data de sua morte, 21 de janeiro, se tornou o dia nacional de combate à intolerância religiosa. Filha biológica, mãe Jaciara, herdou a missão sagrada e as lutas. Há um ano, uma nova data foi criada. 21 de março, passou a ser o dia nacional das tradições de raízes de matrizes africanas e nações do candomblé. Mulheres que tiveram força nas suas palavras, que hoje me dá também essa possibilidade de sentar numa cadeira dessa e dizer eu sou mulher de candomblé, sou mulher negra e não tenho medo desse racismo, dessa violência que a gente tem passando, que a gente vem passando e mesmo tendo datas como o dia 21 de março, que é um dia muito importante, dia da religião, mas eu não quero só ter o dia 21, eu quero ter todos os dias de liberdade, de poder tocar o meu atabaque, de poder sair nesse exato momento com as minhas roupas litúrgicas e não ser violentada. Os filhos do caçador não podem chorar, eles têm que aprender a lutar.